Olá a todos e a todas, meu nome é Luciana Balestrin, eu sou professora da Universidade Federal de Pelotas. Gostaria de agradecer ao convite da professora Joana Pedro para participar do segundo simpósio de história global da UFSC. É uma honra para mim poder tentar contribuir um pouco com o debate e gostaria também de parabenizar a iniciativa, acredito que esse campo ou subcampo seja uma realidade relativamente recente, pelo menos no Brasil. Então vejo com muitos bons olhos essa iniciativa, a organização desse simpósio, então meus parabéns para os organizadores e organizadoras e para todos os envolvidos nesse evento. De fato, acho interessante que nos últimos anos a minha interlocução, ela tem aumentado, se intensificado, a gente pode talvez dizer assim, com alguns colegas da disciplina da história, da área de história. E talvez isso seja justamente devido a algumas questões que eu trabalho e que tenham despertado, então, o interesse, inclusive, para eu poder falar hoje um pouquinho aqui para vocês. Eu fui desafiado a pensar sobre algumas questões envolvendo a perspectiva da história global e eu gostaria aqui de trazer alguns pontos que me parecem ser importantes para o debate. Eu não vou fazer um vídeo muito longo, para não cansá-los, cansá-las também, mas acho que algumas das principais ideias que eu gostaria de trazer para o debate posterior, eu vou conseguir colocar aqui. Bem, a primeira coisa que eu acho interessante a gente pensar é que antes de pensarmos ou falarmos num subcampo, num campo de história global, é importante a gente pensar no campo maior que a gente chama, o que ficou conhecido como Global Studies. De fato, aqui no Brasil, a gente não vê necessariamente esse enquadramento, até porque nós tivemos nas últimas duas décadas, um crescimento, por exemplo, dos cursos de graduação e pós-graduação em relações internacionais, o que não é a mesma coisa, né? Mas o fato é que esse subcampo ou campo, que a gente pode chamar de Global Studies, ele mudou ou ele impactou, na realidade, bastante algumas áreas das ciências humanas e sociais, certo? Bom, esse impacto, ele tem claramente a ver com um aspecto relacionado ao fenômeno, aos fenômenos da globalização, né? Bom, a minha ideia não é fazer aqui uma discussão sobre globalização, mas é importante a gente ter isso em mente, né? Ou seja, o fato de que a globalização, em suas múltiplas manifestações na vida social, ela, de certa forma, cria uma série de deslocamentos, e coloca novas escalas para o espaço da ação e dos acontecimentos sociais e políticos, né? Então, é por isso que desde os anos 90 nós temos aí, são dezenas, são centenas de trabalhos sobre globalização no Brasil e fora do Brasil, trabalhando, trabalhando com diferentes perspectivas, né? Sejam econômicas, culturais, políticas, sociais mais amplas, né? Então, a globalização, ela, de fato, impacta nos objetos mais tradicionais que nós tínhamos, né? Construído ao longo do século XX, para análise das nossas diferentes disciplinas acadêmicas, né? Então, isso é bastante visível, né? Pelo menos na sociologia, na ciência política, se observa também, especialmente via teoria política, na antropologia, né? Temos colegas que fazem a discussão sobre antropologias mundiais e globais já há algum tempo. E, bom, toda uma literatura, né? Sobre a sociologia da globalização, nos anos 90, né? Começou a surgir. Essa literatura também, ela foi bastante contestada, né? Nós temos um livro bem clássico e muito bom, do professor Sérgio Costa, que chama Dois Atlânticos, e que fala justamente, faz justamente uma leitura dessa literatura, né? Da sociologia da globalização, destacando aí alguns dos seus princípios eurocêntricos, eu poderia colocar assim, né? Bem, então, essa breve regressão, né? Para a gente ter um pouco isso em mente, né? De que nós já temos aí um acúmulo de outras disciplinas que têm já trabalhado em termos globais, né? Ou ampliado a sua perspectiva para uma noção referente à globalidade, né? Digamos assim. Então, eu, né, de fato, a noção de história global é uma noção que a gente vê que ela já existe, né? Na literatura internacional, mas que no Brasil é mais recentemente, né? Que está sendo, que começou a ser mobilizada, certo? É importante fazer essa diferenciação entre o global e o internacional, né? Portanto, não se trata aí de uma história internacional ou, no caso, de uma política internacional, por exemplo, né? Trata-se, então, de uma nova perspectiva, né? Ou até de um novo enquadramento para pensar os principais problemas sociais e humanos, né? E também não humanos, cada vez mais, certo? Bem, o que que implica em considerar, né? O que que essa nova perspectiva da globalidade ou do global implica em considerar, né? Bom, um enfrentamento do nacionalismo metodológico, né? Seria, talvez, a primeira questão mais óbvia, né, para a gente. Uma observação da mudança da escala dos acontecimentos e da ação, né? Ou seja, o local e o nacional, eles deixam de ser os principais lugares, né? Para essas, para a ação, né? De uma maneira mais geral. Um entrelaçamento de diferentes temporalidades, né? Ou seja, pensar aí que, uma vez que a gente está tratando, de diferentes continentes e países, nações, né? Nós temos diferentes tempos, né? E temporalidades para se considerar. E também as diferentes relações com a modernidade, né? Que leva a essa relação ou essa perspectiva de globalidade, né? E que também tem sido cada vez mais colocada e pensada, né? Bom, todos esses pontos que eu destaquei aqui, né? Eles vão ter, então, a ver ou pelo menos eles vão ser reforçados ou eles são, de certa maneira, aliados, né? Assim, é, a gente pode dizer aliados com diferentes perspectivas teóricas, né? Relacionadas ao pós, né? Que, anteriormente, já realizavam alguns movimentos que vão, então, encontrar com essa nova perspectiva da globalidade ou da história global, da política global, de uma maneira bastante produtiva, né? Então, eu destacaria aí, por exemplo, o questionamento do eurocentrismo e do universalismo, né? Que, quer dizer, esse movimento é algo que o pós-colonialismo faz, desde sempre, né? O deslocamento e descentramento dos sujeitos e das narrativas, né? Também, e eu acho que isso talvez seja o mais importante para mim, né? A reivindicação de uma nova representação diante do global, né? E, particularmente, esse aspecto, né? Me interessa bastante, né? E aí, claro, quando eu falei das escolas do pós, né? Eu estou falando num sentido bem amplo também, do pós-estruturalismo, do pós-colonialismo, do pós-marxismo, da pós-modernidade e assim por diante, né? No sentido de que são, em geral, perspectivas teóricas que rompem, né? Com o essencialismo identitário, com alguns determinismos históricos, ou mesmo com algumas visões mais etapistas e evolucionistas, né? Da história. Então, quer dizer, todo esse movimento epistemológico anterior, né? E o próprio advento da globalização e essa nova necessidade de... Esses novos objetos, né? Trazem essa nova... Essa necessidade, né? De novos enquadramentos e novas perspectivas, né? Eu, pelo menos, leio dessa forma. Eu, particularmente, quando a gente fala dessa nova representação diante do global, eu penso muito no pós-colonialismo, né? Que é a corrente que eu tenho mais afinidade, mais identificação e que eu estudo desde 2007. Na verdade, eu conheci o pós-colonialismo em 2007, né? Paradoxalmente, conheci melhor em Portugal. Então, aqui no Brasil, a gente tinha poucas discussões na época, né? Apesar de ter algumas boas traduções já pela editora da UFMG, né? Sobre o tema. Mas o fato é que a gente discutia muito pouco o pós-colonialismo naquele momento. E eu, a partir de 2011, né? Ano que eu entrei, então, na UFPEL, eu comecei, então, a trabalhar mais especificamente com essa perspectiva, né? Na época, minha tese de doutorado estava comprometida com outra investigação. E de lá pra cá, então, tenho me dedicado a literatura mais pós-colonial. Eu, particularmente, acho que, embora esse reenquadramento global, ele possa ser aplicado a vários campos e subcampos, né? Isso não significa que o pós-colonialismo seja interessante ou desejável de ser aplicado para todos os objetos, né? Então, eu, particularmente, acho que o pós-colonialismo nos oferece uma leitura de mundo, é claro. Mas, alguns objetos específicos, né? Eles não se prestam muito a serem analisados pelas lentes pós-coloniais, se é que a gente pode dizer assim, né? Talvez a história tenha menos problema em relação a isso, né? Mas, no caso da ciência política, isso acontece bastante, né? Com determinados objetos mais tradicionais da disciplina. Eu queria, então, também, só deixar, disse que o vídeo não ia ser extenso, né? Já estou falando há 14 minutos, mas queria deixar também um registro importante de que o pós-colonialismo, né? Ele é diferente da sociologia terceiro-mundista, dos estudos subalternos, da teoria das epistemologias do Sul, do giro decolonial, do feminismo pós-colonial e assim por diante, né? Basicamente, o que eu quero dizer é que todas essas linhas, né? Essas abordagens, elas conversam em determinados aspectos, mas elas não podem ser resumidas ou subsumidas umas às outras, né? Então, às vezes, a gente vê algumas confusões, né? No debate conceitual, teórico, né? Mas a gente pode colocar aqui que a partir dessa perspectiva mais global, a gente teve a ascensão, né? Mais evidente dessa perspectiva que a gente chama de teorias e epistemologias do Sul e também depois, né? A própria perspectiva decolonial, né? Então, são as contribuições mais recentes, digamos assim, né? O debate é o feminismo decolonial também, lembrando que o feminismo pós-colonial é algo aí que desde os anos 80 já vem sendo gestado, né? Então, não há tantas novidades aí, né? Nesse conjunto tão heterogêneo de tradições, entre aspas, né? De pensamento e crítica, né? É importante a gente fazer aí essa contextualização, né? E pensar que desde os estudos mais anticoloniais, né? Passando ali pelos estudos subalternos, que é um conjunto bem especial para a história, né? Dos anos 70, para indianos, né? Se a gente retrocede ainda os anos 60 e mais de 50 também, né? Bom, a gente já está falando aí de 70 anos de uma tradição ou a ideia de tradição não combina com essas perspectivas, mas... E nem escola, né? Mas esse conjunto teórico, conceitual, literário, né? E bem heterogêneo, né? Então, assim, a gente pode pensar uns 70 anos de construção de crítica anticolonial, pós-colonial, para se chegar, então, a uma crítica decolonial, né? Bom, isso, claro, tem a ver com a noção de perspectiva global, da história global, por exemplo, né? Uma vez que o colonialismo e o imperialismo são fenômenos bastante estruturantes da modernidade, particularmente da modernidade capitalista, né? Então, e são fenômenos internacionais, né? Por excelência. Então, o que eu quis dizer é que existe uma confluência, né? De preocupações e de leituras e de abordagens que fazem com que o século XXI aí entre, né? Com novas perspectivas normativas, inclusive, de análise e coloque, por exemplo, novamente a questão da descolonização na agenda política e cultural, né? Em diferentes lugares, não só no sul, como também no norte global. Bom, eu vou me encaminhando para o fim desse vídeo curto, dizendo que eu acho, né? Vou me arriscar dizer aqui que a história global, ela pode ser uma nova forma de enxergar a história do ponto de vista empírico, teórico e disciplinar, uma forma entrelaçada das realidades, das temporalidades e dos acontecimentos históricos, né? Que se pretende analisar, né? E eu acho que a disciplina, ela se vê aí desafiada, né? Desafiada do ponto de vista positivo, e que tem a ver com duas coisas, né? Uma, a contemporização, né? De um acúmulo de contribuições, né? Nessa área, na área das ciências sociais, né? Que, então, já existe, né? Sobre as perspectivas globais, né? Estou falando, sobretudo, do ponto de vista da antropologia, da sociologia, da ciência política e das relações internacionais, né? E também oferecer aí as suas contribuições específicas e originais para esse debate, que é muito rico, muito extenso, né? E que provavelmente as raízes, né? Já podem ser encontradas, quem sabe até no século XIX, pensando em termos de América Latina, né? Então, acho que são bons os desafios e é claro que a tarefa interdisciplinar, ela se impõe quando esse tipo de perspectiva é evocada, né? Eu, particularmente, né? Agora, tem um grupo, né? Que eu denominei de teoria política global, né? Esse ano, no início desse ano, justamente para tentar dialogar um pouco com a proposta que a Gormineira Brambora faz, né? Sobre teoria social global e que tem a ver com esse cotejo de diferentes perspectivas teóricas, sociais ou políticas, né? Nacionais, continentais e regionais. Então, acho que tem-se aí um universo muito grande pela frente para ser explorado e eu não tenho dúvida de que a disciplina da história, a história, a historiografia, vão ser aí um pilar fundamental para essa reconstrução da própria ideia de humanidade e das humanidades, tá bom? Meu abraço a todos e a todas e meu obrigada pela participação. Até breve.